Olhando da Suíça para o Reino Unido, posso afirmar que a reputação do Reino Unido por ser uma nação politicamente estável, certamente piorou. Alessar McKaig, Fernwealth. As vendas no varejo no Reino Unido no mês de junho aumentaram mais do que foi antecipado. Temos conhecimento que as vendas no varejo são dados bastante voláteis. Mas será que esses dados podem fornecer indicadores positivos sobre o aumento de gastos nos compradores no Reino Unido? Eu acho que quando se trata especialmente sobre dados de vendas no varejo no Reino Unido, certamente um fator importante na estabilidade da economia é com o sólido o consumo de varejo conseguiu manter-se, o que tem sido bastante precário de 12 a 18 meses após as revelações em relação ao Brexit. Com isso dito, o maior problema em segundo plano é provavelmente os valores reais da inflação, assim como existe preocupação no poder de despesa no Reino Unido e a falta de crescimento real no que diz respeito à renda horária média. Eu acho que todos esses fatores em conjunto significam que, certamente, os dados de vendas no varejo sólidos do Reino Unido que vimos neste mês são encorajadores. Mas, ao mesmo lado, eu não acho que isso é um indicador significativo em que podemos colocar muita ponderação para uma perspectiva de longo prazo da economia do Reino Unido, que neste momento é sólida, mas pelo mesmo argumento isso não é realmente um reflexo real de onde os vendos contrários serão daqui a um mês. Os grupos de funcionários britânicos e os da UE reuniram-se nesta semana para discutir sobre o Brexit. Todo o progresso será atenciosamente monitorado, mas será que essas discussões vão afetar significativamente Libra Britânica e Euro? Após a segunda rodada das negociações com o UE, David Davis falou sobre o que foi atingido, certamente num tom positivo. Eu acho que, se você considerar o volume de questões que precisam ser resolvidas, talvez isso é nada mais que frases. Também temos de perceber que o ministro da UE, certamente, foi mais reflexivo em seu entusiasmo. Eu acho que a questão principal permanece, o facto de que o Reino Unido não necessariamente possui um ponto unificado em principais questões. Enquanto as 27 nações da UE parecem estar bastante unificadas relativamente ao que elas querem atingir. Já estamos num período de tempo de 24 meses e o tempo passa. Eu acho que o facto que o Reino Unido foi às pesquisas tem refletido. Foi um grande desapontamento e o tempo desperdiçado poderia ser gasto em negociações ou para a formulação de uma opinião sólida com a qual continuar a trabalhar. Neste momento, olhando da Suíça para o Reino Unido, posso afirmar que a reputação do Reino Unido por ser uma nação politicamente estável certamente piorou em comparação com um ano e meio atrás. Até a data, parece que a UE veio de ter uma vantagem devido ao facto que eles têm uma opinião e uma posição mais unida. E neste momento, o Reino Unido tem de alcançar muito a fim de conseguir o equilíbrio nas negociações. O BCE manteve as taxas de juros inalteradas por 12 meses consecutivos. Mario Draghi tentou acalmar os mercados com as mensagens num tom dovis sobre o Eurofort. Será que a inflação na Europa é um grande problema neste caso? Talvez o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, tentou acalmar o entusiasmo em relação a quando as mudanças podem ser implementadas. Eu acho que as declarações dos meses anteriores, em Portugal, certamente marcaram um tom para onde o mercado de câmbio e, mais amplamente, mercado financeiro estão orientados. Mas isso parecem ser os primeiros passos da mudança. Ou seja, existe uma alteração na mentalidade que o Banco Central Europeu teve nos últimos anos para uma mentalidade de normalização. Com isso dito, as mensagens que hoje ouvimos nos discursos de Mario Draghi foram mais em favor de certificar-se que o orçamento mensal de 60 bilhões de euros esteja disponível e que essa linha de tempo possa ser prorrogada pelo tempo que for necessário. O consertamento causou um tom calmante. Mas sente-se que a mentalidade numa base global mudou para a área europeia num sentido positivo. Houve muitos obstáculos políticos que tinham de ser esclarecidos neste ano e, em geral, a UE conseguiu esclarecer tudo de forma confortável. Ainda aguardámos o que vai materializar-se relativamente à Alemanha. Mas, sem dúvida, que esse foi um dos países menos prospensos a causar flutuações e problemas para a UE. Na base disso, temos visto um movimento bastante decente relativamente ao par euro-dólar que está quebrando acima de 1,16 e parece ser muito forte. Também no que diz respeito ao câmbio com o franco suíço, na Farnwell esperamos uma subida. Podemos afirmar que durante o último mês e meio o euro ganhou 2,5%. Numa perspectiva de seis a doze meses, antecipamos um aumento para o nível de 1,15 no par euro-franco suíço. O objetivo parece ser eminentemente viável, assim como podemos observar a confirmação do apoio na zona de euro, também nos mercados de ações. Assim como permanece a saída de fundos do JOA para a área de equidade europeia. E conseguimos ouvir a confirmação disso no discurso de Mario Draghi no Banco Central Europeu hoje. Bom, Alistair, obrigada pelas suas visões. Por enquanto é tudo. Voltaremos em breve com um episódio de Previsão Semanal. Até a próxima.